Vamp, você sempre brinca sobre essa situação. Tem a dívida, mas se vender dois, três jogadores o Corinthians paga. Ninguém vai tirar o estádio do Corinthians. E eu falei que o que você fala realmente se torna uma verdade. Ninguém vai tirar o estádio, o Corinthians continua. Você precisaria vender três meses pra pagar a dívida do Corinthians. Sim. E o clube continua com uma dívida gigante, contrata e nada acontece. Você acha que o torcedor tem o mesmo sentimento que você? Como diz o Mauro. O torcedor diz que isso é coisa de antes. Mas o torcedor tem que ver o clube, a situação que o clube tá se encontrando. Você, com a sua opinião, você acha que o torcedor pensa igualzinho? Ah, a dívida ok. A gente vai dar um jeito um dia. O que importa é o Corinthians ser campeão. Boa tarde a todos, Mauro, professor. Mauro, brilhado. Não, mas quando eu falo assim, com um tom de brincadeira, a gente sabe da seriedade que é. Vai pegar o estádio hoje e dizer, tá bom, não pagou, botar nas costas e tirar dali. Não vai, não vai. E ao mesmo tempo, pilhado, quando eu falo isso, por quê? Não vai fazer um mês que, né, a gente tem, por exemplo, o programa aqui da Jovem Pan, podcast Rei da Resenha, e o entrevistado foi o presidente André Sanches. Ele fala, eu não sei a dívida do clube, professor, ele falou a dívida do estádio. Chegou na mesa, assim, no mundo de Nádia, que eu, de vez em quando eu vou pro mundo de Nádia, não é só o Roger Guedes, não. Eu também vou. Ele falou assim, ó, cês vão ver aí. Daqui a pouco cês vão ver o acordo que a gente vai fazer pra caixa. Todo mundo vai bater palma. O Palmeiras fez lá o seu estádio, os seus acordos, o nosso foi diferente, sim. Há quem haja que fale que o do Palmeiras foi melhor, o do Clube foi ruim. vai de cada clube. O nosso aqui, o outro cidadão máster, neoquímica, vai pagar 300 milhões. E a gente, Corinthians, vai ficar com 350. Estádio. Estádio. 350 milhões. E vamos começar a pagar isso mesmo que ele falou. Ele falou. O que ele falou tá batendo. Só o ano que vem. Ele falou mesmo. Ele falou isso. Em 2023. Eu tô aqui olhando, tomando meu vinho lá no Rei da Rezinha, no Lélio Latatrô. E aqui, 350 milhões. Eu comecei a calcular e vamos prolongar isso. Aí saiu que vai ser em 19 anos. Eu não sei se é esse aí, se é esse contrato que eles vão falar. Eu comecei a parar. Eu preciso de 350 milhões. Se eu tivesse um milhão, eu estaria feliz. 350 milhões para o clube de futebol. É moleza. É, Moldo. Eu tô falando assim, ó. Não, se você pensasse até para a capacidade de receita. Eu pensei só em atreça. E a gente sabe que o Corinthians tem vários jogadores espalhando a divisão de base da seleção brasileira. Eles falaram disso há muito. Eu falei, pô, você pega ali um pacote, já que o Corinthians, os caras têm amizade com tantos empresários, Wagner Ribeiro, KIA, Juliano Bertolucci, o Leite lá, que é do Rio, como é? Não sei o que Leite. Carlos Leite. Carlos Leite. Fala assim, vem cá, ó. A minha divisão de base aqui é do sub-15 ao profissional. Aí, eu tô fazendo um pacote. Eu preciso arrumar 50 milhões de dinheiro. Aí, o cara falou, ó, eu tenho um Renan aí, ó. Todo mundo quer um Renan. 5 milhões. Faz um pacote. Você arruma 50 milhões que ele não pode, o Hendrick, o Gabriel de Jesus. Aí, você fala assim, porque eu tô falando do rival, porque o rival tem esses jogadores que podem vender por esses valores. 40, que nem o Gabriel de Jesus saiu do Lássaro. Eu digo, não, não é possível. Os 300 mil, 350 milhões no futebol, um clube como o Corinthians. A presidente falou agora. Isso é o mundo de Nádia que eu tô vivendo. Mas a presidente da Caixa falou agora nessa entrevista que deu a Jovem Pan, quando ela citou algumas garantias, ela citou jogadores. Ela citou jogadores só pra reforçar o que você tá acabando de dizer. Mas, então, aí entra a palavra transparência. Ela falou até mais, né, nesse trecho que a gente viu. Ela falou de bilheteria e direitos de transmissão de TV. É que isso a gente já sabia. É sempre colocado. Quais são as garantias? O contrato da venda do nome da Arena, televisão, bilheteria, tudo isso não é novidade. Eu acho que novidade, pelo menos na palavra de quem é o credor, são jogadores. Ela citou jogadores. Tudo isso é verdade. Agora, por isso que eu, pelo menos, gostaria da transparência. Olha, foi oferecido pra Caixa esse pacote de garantias. Se a Caixa aceitou, ela que é a credora. Se ela aceitou, ela deve ter feito uma análise. É uma outra conversa essa. Vai 19 anos. Tá bom. Ah, eu só vou revelar jogador daqui a 19 anos. Pra esse ano, eu tenho um que custa 10. Já não quer fazer uma maluquice que eu tô falando. Pra esse ano, eu vou ter algum atleta que vai custar 10 milhões de dinheiro. É, e daqui a 5 anos pode surgir o Messi. O ano que vem, eu não tenho um... O Paulo Messi. Falou o Messi. Não precisa ser o Messi, não. Ué, o Corinthians vendeu agora o João Vitor. Pode ser o João Vitor. Pra esse ano, vai ter um que custa 5. Pro ano que vem, já repito, eu arrumei um pacote e já arrumei 15. Que é a Corinthians. A Corinthians já vende jogador todo ano. Sai o Pedrinho. Não vende como outros. Se não arruma, você vende também, né? Então, essas contas, pra mim, que não bate. Porque trazer as sumirão... Contas normalmente em estádios ou em qualquer obra pública ou privada no Brasil não bate, né? Porque 300 milhões o patrocinador já vai pagar. A gente tá na conta da Neoquímica. E 350 milhões, 360, fica o país do Corinthians bater um estádio daquele. Quem foi lá, viu, pô, muito mais bonito do que um monte de shopping. Caro, um estádio caro por 350 milhões. Menos de mármore. 350 milhões. O valor total da dívida hoje é de aproximadamente 611 milhões de reais. A dívida com estádio. 300 milhões tem um patrocinador aí que ele falou pra nós. E sofrerá reajuste anual de CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, hoje em 13,25%. Será um reajuste anual, mais de 2%. Parte desse valor será batido com a receita proveniente da venda dos naming rights pela Iperafarma, né? Que é a Neoquímica Arena. A propriedade foi negociada por 300 milhões de reais em 2020, como o Vamp lembrou que o André Sanches falou da gente... Porque eu tô falando isso, aí tem memória boa, isso não tem um mês, eu não tô nem vodka não, eu tomo um branco. Até 2016, o Corinthians dava um cheque de 5 milhões e pouco por mês, aí houve a parada, a renegociação, o André, antes de sair, renegociou também em 2020. E assim, é uma renegociação no estado do Corinthians e vários outros negócios. É que no futebol você tem uma boa vontade, geral, e não é só... Minha conta tá dura até mais, né? Não, mas... Vários, vejam. É 300, é 300 e 11. Isso, é número, né? Falei 660. É número. Olha, qual é o prazo? E ó, essa dívida começou em 2013 e era de 400 milhões de reais. Hoje já são 611 milhões de reais. Mas qual é o prazo? A gente vai rapidinho pra um break só na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Fala, Vanderlei. Qual é o prazo, né? Pelo número que tem, eu não sei se é esse exatamente, mas é 20 anos. 20 anos. Devemos tanto e temos 20 anos pra pagar. A partir de 2023. Em um determinado ponto, em 2023, essa foi... O acordo agora, né? Pelo que se fala, a concessão da Caixa. 20 anos. Então, olha, são prestações mensais. Então, a nossa prestação mensal vai ser de... Sete milhões. Pronto. É isso que precisa ser dito. Olha, o carnezinho chegou, 20 anos, 7 milhões por mês nós temos que pagar. 7 milhões, nós temos receita pra pagar isso. A gente recebe 20 milhões por mês e vamos pagar. Vai, metade. Faz de quanto? 14 milhões. Vamos pagar. Independente das despesas que nós temos. Jogadores, clube, manutenção de estádio. Tem um monte de coisas. Não é só queima a lâmpada, tem um monte de coisa aí. Mas nós temos receita pra pagar. Pronto. O mundo que está comentando, porque é um assunto público, não é um assunto pessoal. Assunto público. O mundo que está comentando falou, a partir de 2023, seja quem for o presidente do Corinthians, é o caso do Corinthians, nós estamos falando do Corinthians, ele tem um carnezinho de tanto. É só isso. Nada mais. Porque quem tem que receber a Caixa, ela concordou com o acordo. Ah, tudo. Acabou. Ok. Eu repito, várias empresas buscam refinanciamentos. Várias empresas. Cada um na sua atividade, não importa, futebol é um pouco diferente e é muito público. Talvez o açougue da esquina tenha feito a mesma coisa e ninguém está sabendo e ninguém procura saber. Mas é um assunto público. Eu só entendo... E não tem nem como criticar, né? Porque quem é? Quem emprestou? Está aceitando? É isso. É meio maluco. É isso. A única coisa que a gente... A gente está aceitando é dono do dinheiro. Dinheiro é dinheiro público, né? Não é bem assim. É, que administra o dinheiro que é nosso, na verdade. O dinheiro que é do contribuinte, é o dinheiro do trabalhador, do FGTS, que está na Caixa Econômica. É diferente, por exemplo, de uma instituição privada. A gente não pode perder essa noção. Só se digamos o Itaú, era outra história. Porque aí o problema do Itaú... Aí a Caixa Econômica é federal. Aí seria o problema, por exemplo, até hoje, o presidente do Palmeiras, que é só o Itaú. Aí ele poderia ser manifestado. Eu não sei se as exigências que seriam feitas à indústria Nogueirópolis para refinanciar foram as mesmas exigências que foram feitas para o Corinthians para refinanciar. É isso. Então, olha, para a indústria Nogueirópolis foi exatamente isso. Ele apresentou que vai fabricar máquina, que não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, e acabou. Essa regra foi seguida. Não, o clube é um pouco diferente, mas é tanto por mês. E vocês todos que falam todo dia sobre futebol devem entender. Ele tem receita para fazer... A gente sabe de alguns números aí, de receita. Dois, três jogos por mês, quanto que dá de receita, mais ou menos quanto paga patrocinadores. Então, é isso que a gente precisa saber, pelo menos, para poder falar com mais clareza. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, na TV e no YouTube. Mauro, você chegou a interromper. Você quer falar sobre essa situação que você falou de entidade privada e pública? Não, é isso. É dinheiro público. Então, eu acho que isso deveria ser colocado de forma transparente. E sobre essa questão de ter receita, é claro que o Corinthians tem receita, só que tem despesas. Tem um elenco caro, tem uma dívida de um bilhão, tudo sai do Corinthians. Ah, deu uma renda de três milhões no jogo X aqui em Itaquera. Que bacana, é legal, né? O Quimicarena bombou. É legal, esse dinheiro. Esse dinheiro tem a manutenção do estádio, os seguros do estádio, as despesas inerentes são estádios de futebol. Você tem que tirar alguma grana ali para pagar o estádio, então você vai ter que tirar o dinheiro de um outro lugar para pagar o salário dos jogadores e todas as despesas. E tem a dívida de quase um bilhão do clube. Então, isso significa que existem credores que querem receber do Corinthians. Certo? Seja na Justiça do Trabalho, seja no boleto que está batendo, seja no título protestado, sei lá onde, ou no cara que apenas tenta negociar e espera ali pacientemente. Então, assim, o cenário não é tão simples. Uma coisa é você ter receita e você não ter dívidas e você ter as suas contas organizadas. Você tira parte da sua receita para fazer o pagamento. A outra, você está vivendo essa situação que vive o Corinthians, que contrata sem parar. Por exemplo, contratou um jogador agora de milhões de dólares, Fausto Vera. Ótima contratação, por sinal. Acho eu, né? De onde sai esse dinheiro? Sai do cofre do Corinthians, creio eu, a não ser que tenha um investidor pontual, como no caso do São Paulo. 27 milhões de reais. Então, esse dinheiro tem que sair do Corinthians. Então, como é que você consegue pagar tudo? Essa é a questão. Essa é a questão, é muito clara. Então, eu imagino o seguinte, se alguém vai negociar com esse clube, ou se fosse uma empresa, fosse qualquer clube, a pessoa da Caixa Econômica, ela sabe dessa realidade. Então, por que existe toda essa tolerância? Isso vale para qualquer um, gente, não é só especificamente o Corinthians. Aliás, o que se falou que é uma passão do Palmeiras, foi o presidente que falou, é disparado o melhor acordo já feito por um clube brasileiro é o acordo do Palmeiras. Quem fala mal do acordo do Palmeiras com a W Torre fala por inveja. Ah, não é do Palmeiras. Ah, não é do Palmeiras. De quem? Não, e gente incompetente do Palmeiras como o Mustafá Contoso, inclusive, que trabalhou contra. É do bom sucesso, então, o clube, é do, sei lá, do Rosita Souza. Não, é do Palmeiras numa parceria com uma construtora que ergueu o estádio a custo zero. Claro que o Palmeiras se beneficiou do fato de estar instalado numa região de alto poder aquisitivo, é o segundo, terceiro maior IDH de São Paulo. Está lá desde 1902 o estádio. Exato, exato. O que cresceu ao redor do estádio foi o quê? Uma área desenvolvida e rica da cidade de São Paulo que é a cidade mais rica do país. Então, é claro, como se o Flamengo fosse fazer um estádio na Gávea ali debruçado na Lagoa do Rodrigo de Freitas. Quanto valeria ali? E para o Lebron. Exato. Quanto valeria aquilo ali? Metro Quadrado mais caro do Brasil ali. Pelo menos era até pouco tempo atrás na Lagoa. Só que ali não consegue fazer o estádio. O Palmeiras conseguiu fazer. Enfrentou as suas dificuldades, alguns obstáculos, vizinhos, não sei quem, políticos, alguns caras tentaram atrapalhar. O estádio está primeiro do que os vizinhos, né? Lá em maio de 1902. O primeiro jogo organizado no futebol foi no Parque Antártica 12 anos antes de existir o Palestra Itália 18 anos do Palestra Itália comprar o Parque Antártica. Agora, o acordo do Palmeiras é disparado melhor. O Palmeiras não botou nenhum centavo para ter um estádio. O que é de A, mas ele tem que sair de lá de vez em quando. E daí? Qual o problema? O São Paulo também sai quando vai fazer um show. E se o Corinthians não tem essa demanda de espetáculos como tem porque está numa região diferente da cidade. E porque os Corinthians fez o estádio para... Não é o estádio. É o estádio para isso. É o estádio para futebol. Eu estava para futebol. Eu estou até aqui aberto. Um monte de coisa. E só rapidinho isso aqui. Um palavra de uma pessoa fundamental, o Luiz Paulo Rosenberg, que o Vampeto conhece desde a época do Banco Excial. Ele disse que ele trocaria o modelo pau a pau porque para ele era mais negócio trocar o modelo de Itaquera para o modelo do Allianz Parque. E ele, que era também um grande defensor, ele fazia o estádio um acomodato de 99 anos com o Paca em Boa. Então, assim, como o Mauro César falou, e não é que o Palmeiras vai olhar o Corinthians. Não, uma série de circunstâncias. O Palmeiras comprou aquela área em 26 de abril de 1920. Parque Antártico, 500 contos de réis pagos pelo Conde Matarazzo. Na verdade, acabou pagando 250 e devolveu a área onde hoje é o Shopping Bourbon. O Corinthians ganhou aquela área de um prefeito corintiano da ditadura, biônico, Paulo Olavo Setúbal, ganhou do governador corintiano da ditadura, Olavo e Júlio Martins. E quem foi entregar aquela área em novembro de 1978 foi então o presidente Ernesto Geisel da ditadura. Então, assim, faz parte, a área de Itaquera, onde depois seria construído o estádio inaugurado em 2014. Então, assim, é uma série de circunstâncias, né? Só que dizer que está certo, que está errado, mas apenas a série de circunstâncias e cada um tem o seu modelo de negócio. São Paulo conseguiu com a companhia Aricanduva, a área do Morumbi, em 1952. São Paulo tentou o Paca em Boa antes, não conseguiu. o São Paulo quer, então, do Canindé. Então, são vários negócios, não onde é o português, outro lugar. Então, são vários negócios que têm os seus momentos, os seus momentos políticos, as suas injeções econômicas. Agora, realmente, como o Mauro já está falando, é que a gente está conversando aqui todos, acho que todos nós estamos discutindo, é que, infelizmente, o poder público ou o despudor público depende de quem tiver. E em ano de eleição é mais complexo ainda. Então, você vai dar, ah, é só para o Flamengo, é só para o Corinthians. Não, é só para quem quiser, quem puder. As próprias áreas dos CTs, quando dada para o São Paulo que inaugurou 86, Palmeiras inaugurou em 92, são áreas de comodato extremamente discutíveis. Inclusive, era para se trocar para melhorias da população. Quantas foram feitas? A própria área do Monubi lá fora, o que realmente foi feito para o poder público a partir de 1952? Cada clube tem o seu negócio para discutir e muito. E não se discute por quê? Porque envolve torcida, envolve voto, e aí já viu. Agora, quando a gente fala também dessa situação que o Mauro disse, o Palmeiras tem o melhor acordo, com certeza. Então, por que que todos não fazem o que o Palmeiras fez? Porque não aparece um parceiro desse. mas vamos lá, o caso do Flamengo, por exemplo, vocês acham que o Flamengo, com a maior torcida do Brasil, não conseguiria uma empresa para construir um estádio para ele? Depende do potencial da região para você explorar negócios ali, além de jogo de futebol. No caso do Palmeiras, o Palmeiras tem essa... Ele foi afortunado, ele tem a sorte de estar em uma região rica. É uma região de São Paulo rica. Detalhe, o W Torre fechou com o Corinthians, na hora de assinatura ao presidente Alberto Alíbe, se eu entrar em detalhes, acabou pisando na bola e o W Torre foi para o Palmeiras. O W Torre que ia fazer o estádio para o Corinthians. Pois é, então assim, o Palmeiras tem essa vantagem. Quando você faz um show, vamos assim, sem nenhum tipo de distinção com relação às regiões de São Paulo. É mera realidade. Se você faz um show internacional, um show nacional de grande apelo, na localização do Palmeiras, você tem... Você atrai um público de maior poder aquisitivo. O público que pode pagar aquele ingresso. O negócio ali é viável. E Itaquera é mais difícil. Como se você fizesse, por exemplo, o estádio do Flamengo em Deodoro, como se especulou agora há poucas semanas, ou na Gávea. Na Gávea, você tem ali o poder aquisitivo maior. Isso é uma coisa óbvia. O Palmeiras vai não se ver livre, porque acho que esse termo não é o correto nesse caso. O Palmeiras vai, digamos assim, terminar o acordo com a W Torre e ficar inteiramente com a sua arena nas mãos para poder jogar se quiser. Enfim, até alugar mesmo para a W Torre se ela quiser. Mas dentro de 20 anos. Então, em 2043, 2043, o Palmeiras estará com o seu estádio todinho para ele. Não precisa dividir com ninguém. E o Corinthians pagando o boleto a partir de 2023, seguindo esse refinanciamento, também em 2043, o Corinthians vai poder dizer, se correr tudo direitinho, que o estádio é dele. Então, se estivermos vivos todos, eu possivelmente já estarei observando vocês lá de cima, em 2043, vamos ter festas na cidade. O Corinthians comemorando efetivamente o último boleto pago e o Palmeiras comemorando também o fato de agora estar livre, entre aspas, foi uma relação boa da W Torre. Não é assim? Não, é, mas agora eu preciso chegar até lá e saber, será que vale a pena o Palmeiras administrar o estádio? Será que vale a pena não ter um parceiro? Pode ser a W Torre, pode ser uma empresa de administração do estádio. Você vai saber administrar o estádio? Hoje ele não pode ter essa decisão. Dele e da própria parceira, a própria parceira, gostamos, queremos continuar. Um administrador, eu entendo, mas é uma decisão que o Palmeiras vai tomar. Com certeza. Hoje ele não pode tomar. Mas em 2043 ele pode fazer isso. Quer saber? Vocês foram tão ótimos, W Torre. Você continua tocando o barco aqui. Eu sei, mas em 2043 os dois, teoricamente, estarão com seus compromissos todos pagos. Olha aí, o velho Vamp, ele pediu a canetinha, ele pediu a caneta, ele pediu o papel, porque chegou a hora de fazer as contas. O que você quer falar? Pedi a caneta emprestada para o professor Vanderlei Nogueira. Professor Vanderlei Nogueira, o senhor falou aqui 7 milhões de meses. Não, não, eu falo... Não, eu falo... Esporadicamente. É, chutei o número. Chutei o número. Eu jutei para baixo. Tá. 5 milhões mês. Mês. Quando a gente chega, 5 milhões de meses. Dona Caixa. São 60. É, Dona Caixa Econômica, 5 milhões de mês. 3 jogos no Corinthians no estádio por mês. Dá esses 5 milhões. Se quiser utilizar... Dá quantos? 60 milhões. É. Né? Um ano, né? 12 parcelas. 60 milhões. 5 vezes 2, 60. 60 milhões por ano em 5 anos dá conta, professor? 6 vezes 5. 300. Em 5 anos você é liquida a dívida do Corinthians. Sim, mas essa conta já foi feita anteriormente e não foi seguida. É isso que eu tô falando. Isso é caro para um clube de futebol. Quando a gente vem aqui em mim, dá pra ver, não? Aproxima aqui. Quando é pro pilhado... Tá a prova definitiva. Tá aproximada, mas não tá dando pra ver. Aproximada pra ver, pô. A gente não pode esquecer de colocar na conta as despesas. Sim, o serviço de dívida também. Não existem só receitas. Não, isso não pode... É que nem você transformar na vida de uma pessoa. O cara ganha 10 mil reais. Aí ele deve, de repente, 9 mil reais, né? E como é que ele paga? Ele paga aluguel, condomínio, IPTU. Essa é a questão. Ó, a gente vai rápido, Vanderlei. Agora precisa ir... Só não foi cumprido. Pra um break na TV Jovem Pan. A gente vai pra um break muito rápido, mas a gente vai voltar com esse debate. O debate tá muito bom. Vamos pro break na TV Jovem Pan. Seguimos na rádio e no YouTube e já, já na TV. Fala, Vander. Então, mas essa conta que é ótima do nosso economista sem pasta, mas correto, o nosso Vampeta, já foi feito... Marcos André. Nosso economista Marcos André. Voltando um pouquinho no tempo, você falou na abertura do programa que a dívida iniciar era R$ 400, você não falou, Asmar? Sim. R$ 400. Então, nessa mesma linha aí, R$ 400, dividido por esse período, a prestação ainda seria menor. É isso? Já foi pra R$ 600, né? Não, mas não importa. Seria menor. Então, essas contas, óbvio, né? Alguém deve ter feito esse tipo de conta. Então, mas o prazo no acordo inicial era menor. Ok. Mas agora, por exemplo, mais ou menos, como ampliou o prazo pra 20 anos, é o que falam, essa conta do Vampeta, é claro, se eu olhando o número aqui, imagina, o Corinthians com o poder todo que tem, de torcida, de tudo que tem aí, não vai pagar esse carnê? Vai. Só que isso já foi pensado anteriormente e não foi seguido. Interrupções, não foi pago. Agora será? Vira todo o passado, joga pela janela, vai a partir de 2023. É muito legal, a concessão, o credor concedeu. Vai dar pra pagar? Vai. Então tá bom, nós temos um carnezinho aí, segundo o Vampeta, de 5 milhões. vai. Vamos lá, vai. Vamos lá.